Tá começando mais um Vida e Saúde, você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vinda. É hora de parar, focar um pouquinho no cuidado que você precisa levar pra ter saúde. E todos nós podemos fazer isso com o que a gente tem em casa, colocando a cabeça pra funcionar, colocando o nosso corpo pra funcionar e exercitando oito hábitos de saúde. Vamos juntos? Espero que sim. Olha, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante aqui no Vida e Saúde, o transtorno da ansiedade, que afeta milhões de brasileiros, mas principalmente as mulheres. E no programa de hoje a gente quer falar também sobre os efeitos dessa ansiedade na mulher. Hoje tem no seu ritmo pra fazer você se mexer por aí, sair do sofá, aproveitar esse dia lindo e na receita você aprende uma salada com macarrão. Só que agora é hora de reflexão e eu trago pra você essa frase, olha. O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher, disse a poeta Cora Coralina. Que legal, né, a gente pensar dessa maneira. Às vezes a gente quer tanto alcançar um objetivo, busca tanto a felicidade achando que ela é um fim em si mesma, mas na verdade a gente precisa sim curtir a jornada, aproveitar esse caminho, aproveitar os preparativos. Tá aí pensando em se casar, tá aí pensando em estudar fora, tá aí pensando como vai ser quando os filhos saírem e forem embora de casa, vamos curtir enquanto tá tudo acontecendo antes de chegar nesse objetivo e a gente vai ser mais feliz quando ele vier. Combinado? É, Vida e Saúde começando, fica por aqui que em 30 segundos a gente volta com muito mais pra você. Vida e Saúde começando.